Faleizão, você que tanto fez pelo cenário, você que fez tanto pelo cenário, claro que não queria ter perdido hoje, mas como é que tá o sentimento de toda essa galera de ver esse meja do Brasil acontecendo? Porra hein galera, passei muito tempo pensando sobre esse momento que eu ia estar aqui. Aumenta o volume! Aumenta o volume? Aumenta o volume! Alô! Tá bom? Aumenta o volume, SL! Preciso falar mais alto! Alô! Alô! Tá bom? Tá todo mundo escutando aí? Aê! Tá todo mundo escutando aí? Presente? Presente! Bom galera, passei muito tempo pensando sobre esse momento onde ia ter a chance de falar com vocês, e a grande verdade é que eu não consegui memorizar porra nenhuma, não tem como saber o que vai falar. Essa que é a verdade. Mas esse momento já tá na minha cabeça faz muito tempo, e vou falar uma coisa que eu só consegui realmente ver a torcida assistindo o jogo da Zero Zero Nation hoje, foi quando eu tive que aguardar a nossa partida, e ali você não tem celular, você desliguei um pouquinho do jogo, e eu pude ver o amor de vocês, a energia de vocês, por tudo isso que a gente faz. A galera da bateria lá atrás, todo mundo aqui rezando, torcendo, cada mão na cara, cada sofrimento. Então assim, ver vocês aqui hoje fez a minha vida valer a pena demais, porque é uma vida pro CS, foram 18 anos, eu particularmente tô cansadaço galera, é a grande verdade, eu tô jogando faz muito, muito, muito tempo. Tem momentos que eu já nem quero mais jogar, porque é muito tempo fazendo a mesma coisa, sabe? E ao mesmo tempo é a minha paixão, eu não sei fazer outra coisa, a melhor coisa que eu sei fazer é jogar. Mas ao mesmo tempo, tem esse desejo de fazer outras coisas. Eu acredito que vocês já devem ter passado por isso também. Não é ainda um adeus pra mim, eu ainda vou jogar mais um pouco, vou mudar algumas coisas pro ano que vem. Mas essa hora tá chegando, eu fico muito feliz de ver uma nova geração de jogadores chegando. Pessoal da FURIA, 00Nation, pessoal do 9Z, tem brasileiros lá, tem o NQZ. O próprio pessoal da América do Sul, que sofreu muito com a gente também, durante toda a nossa trajetória. Pô, é muito bonito ver os caras jogando bem, é muito bacana. E uma hora a galera tem que pegar essa responsa aí que a gente deixou. E a gente deixou uma responsa nada fácil, né? Foi o melhor time do mundo, dois anos. Essa é uma coisa que, se Deus quiser, vai acontecer um dia de novo pro Brasil, pra América do Sul. Mas pra isso tem muito trabalho ainda. Eu queria aproveitar pra agradecer todo mundo da Imperial, que me ajudou a chegar até aqui. Quando eu tava jogando na Liquid, eu tinha tudo, mas ao mesmo tempo eu não tinha nada. Sendo sincero, eu tava muito triste. Eu tava muito triste. E foi uma energia que veio de dentro de mim, assim, pra montar isso de novo, sabe? E a gente queria só chegar aqui. Essa que é a verdade. E a gente conseguiu. Obrigado a todos que estão aqui comigo. Fênix, Volts, Fer, o Vini, o Shelo que chegou depois, Felipinho, Fer, Pice. Todos esses caras que ajudaram a gente a estar aqui hoje. Porque, assim, ganhar torneio eu já ganhei muitos, galera. Essa que é a verdade. Faltou ganhar um torneio muito grande no CSGOL no Brasil, não vou negar. Queria muito que tivesse sido esse. Mas, depois de ganhar tanta coisa, chegou um momento pra mim que não era mais sobre ganhar. Essa que é a mensagem que eu tenho pra todos que jogam. O jogo, ele é muito importante na nossa vida. Pra gente poder ganhar, perder, evoluir, aprender. Mas, mais do que tudo, pra gente poder relacionar com as pessoas. A vida é sobre isso. O que a gente faz com quem tá do lado. O que a gente faz com a família. O que a gente faz com os amigos. O que a gente faz com os inimigos. Como a gente trata as pessoas. E o jogo é uma chance de fazer isso. Quando você entra e não serve pra jogar. Você tem a chance de impactar essa pessoa bem ou mal. Você tem a chance de ser impactado bem ou mal. E a minha mensagem, de todas as que eu passei jogando em 18 anos. Pra mim, essa é a mais importante. Usem o jogo pra poder fazer coisas boas pros outros. Poder ter bons momentos. E muito cuidado com o escape nos jogos também, né. Pessoal aí sabe que muitas vezes a gente tá na deprê. Às vezes a gente tá meio triste. E a gente entra no jogo só pra passar o tempo. Acho que isso faz parte. É importante. O jogo é uma ferramenta pra isso. Mas a gente precisa também olhar pras outras coisas da vida, né. Então, esse momento que a gente tá aqui do Major hoje é pra gente celebrar mesmo. O mundo inteiro tá vendo a festa que vocês fazem. O mundo inteiro tá vendo como o brasileiro é apaixonado e diferenciado. Continuem dando esse show. São 14 dias de Major. Vamos lotar isso daqui com todas as equipes. Não vamos deixar só os times brasileiros sendo prestigiados. A galera que tá aqui é a vida deles também. O pessoal da Claudinária que ganhou hoje. Tantos outros que vocês gostam. O J-Mão guardando uma WP. Todos esses caras, né. É a vida deles. E pode ter certeza que vocês aqui na torcida fazem a vida deles mais especial. Então, cara. Obrigado pra minha família. Obrigado pro meu time. Letícia. Minha eterna companheira. A gente passa por tantas juntos. Tanta distância, né. A gente já tá junto há 11 anos. E ao mesmo tempo tá distante há 11 anos. É muito difícil a barra que ela passa. Eu tenho muita gratidão pelo que a gente vive junto. Em breve vamos poder viver mais tempo junto. Vou poder dedicar. Colocar ela como prioridade na minha vida. Essa hora vai chegar. Agradecer meus irmãos que desde o primeiro dia me ajudaram a estar aqui. Minha mãe é minha eterna parceira. Tudo que eles fazem comigo é sensacional. Sim, minha família nunca estaria aqui. Então é isso. Meu irmão mais novo, Felipe, né. Que foi o psicólogo do time durante esse ano. Se não fosse o Felipe, a gente não estaria aqui hoje também. Posso te garantir isso. Eu tive várias e várias barras esse ano. O Felipe me ajudou muito. Ajudou o time também. Poucas pessoas sabem. Mas durante o RMR a gente estava 1-2. E o Felipe puxou uma conversa muito importante para o time. Conversa que ele puxou hoje também. Então o trabalho dos psicólogos em esportes eletrônicos é uma coisa muito séria. As pessoas acham que é só jogar DM, que é só treinar granada. Mas o jogo está aqui. Então parabéns para o meu irmão, por ser profissional que você é. Esse ano eu pude ver isso com meus próprios olhos. E é isso daí, galera. Só queria agradecer de coração. Eu sei que vocês têm muita gratidão pelo que eu fiz. Mas sem vocês eu não estaria aqui também. E a gratidão é recíproca. Eu amo muito vocês. Valeu demais. Tamo junto, galera. Valeuzão. Eu acreditei muito que vocês iam chegar aqui. Mas no RMR lá na Suécia teve um momento que eu pensei. E se eles não chegarem? Né? E quando eu pensei nisso, eu... Eu lembro que vocês estavam lá sentados e eu falei. É impossível eles não chegarem. É impossível você não estar aqui. Porque mesmo que você não tivesse classificado, isso aqui só existe por sua causa. E você falou que... E você falou que o que você mais sabe fazer na vida... O que você mais sabe fazer na vida é jogar CS. Eu acho que o que você faz melhor ainda do que jogar CS é inspirar as pessoas. Então, muito obrigado. Valeu, carinhozão. É isso, né? Muito obrigado. E a última palavra para o Gal, hein? Gal, parabéns também. A gente está junto faz muitos anos. Já comemos o pão que o diabo amassou junto. Já tivemos que fazer milagre. E é muito legal ver você aqui hoje comandando essa turma. Você me ajudou muito lá atrás, me ajuda muito hoje. Sou um grande fã seu também. E é bonito ver a força que você tem para estar aí. São poucos casters que vão ficar 14 dias narrando todos os games. Tem que respeitar. Tamo junto. Tamo junto, professor. Obrigado, professor. Vambora, velho. É isso, velho. Vambora, respira. Valeu, valeu. Eu não vou embora, eu não vou embora, eu não vou embora.